E aí família, dá atenção Mano, não sei por que quem tem foguete, família Deixa isso aqui baixo pra caralho, tem que andar com a mão assim, ó Não sei por que, mano Isso que é foda Eu dei embreagem alta assim Vamos ver o cortão dessa filha da puta Tem que esperar o giro abaixar, senão é pouca Se não esperar o giro abaixar, você tá ligado, família E não dá nada É muito pesada Mano, rolê de playboy, tem nem muito o que fazer Nossa, tá na reserva, família Eita Ouvia no filão que toca DGS, bebê, quero me pegar Precisa nem de buzina, um bagulho desse Foda que eu não lembro onde tá, quase no menor Isso que é foda Acho que é Minha Crescel Menina Crescel Quintena Crescel Fotou Você pede no norte? Não precisa não. Debit? De crédito. Tudo bom? Precisa da minha vinha não, tá? Valeu. Falou. E o Pinhal agora, família? Como que vai ser? Tá ligado, daquele jeito, né, pai? Vamos gravar pro YouTube. Bichão toca, hein? Chama. Bateu um palco desse na garagem de tocar, né? Bichão é zica, meu irmão. Você é famoso, hein, cuzão? Pode vir, pai. E a câmera? Você precisa ligar alguma coisa, amor? Não, tá ligado. Depois você corta o vídeo, é isso? É. emissions. O avião. APPAoy. Boa noite. Bom, 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 bom. Trampa aí viado Vamos acelerar rapaziada Chama na street tribo Vou pegar agora aqui rapidão Só para o parceirão dar aquele peão Para ver como é que o bagulho é Vamos lá 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 Salve rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá